Como é seu nome? Gabriel. Gabriel, um evento aqui no Pacaembu, comemorando ônibus, dos amantes do ônibus, e vocês comemorando o aniversário de casamento. O que é isso? Rapaz, na nossa história, nós comemoramos um ano de página mês passado, um ano da página casal busólogo, e esse mês agora de dezembro, a gente está comemorando dois anos de casado, e a gente aproveitou esse evento para estar comemorando junto aqui com nossos amigos, encontrando o nosso amigo Silvano, do canal Silvano Motorista Busi, e também fazendo nossas fotos, fazendo nosso conteúdo. Só para o pessoal entender que eu não sou da área, você falou casal busólogo. Sim. Explica para o pessoal aí, para a Dani aqui, o que é o busólogo. Sim, o busólogo é aquela pessoa que se dedica a conhecer, a estar se informando mais sobre os ônibus, desde chassi, carroceria, motor, parte interna, externa, quilometragem, pintura, história da empresa, e por aí vai. É aquela pessoa que se dedica, assim como uma pessoa se dedica a gostar do futebol. Essa é a nossa paixão, é os ônibus. Então vocês são amantes dos ônibus. Sim. E um detalhe, é que eu já era busóloga desde criança, mas assim, eu não tinha esse negócio de viajar, porque eu era apaixonada por um ônibus urbano da minha cidade. Qual que era o ônibus? É da aviação Falcão, ele é urbano, ele roda mais em Floriano, Patins, Estado do Rio. E aí, quando a gente se conheceu, a gente começou a namorar e tal, aí ele começou a trabalhar numa empresa, ele foi gostando de ônibus também, e aí quando ele veio me contar que ele gostava de ônibus, que ele estava apaixonado por ônibus, aí pronto. Eu quero saber uma coisa agora, vocês já fizeram amor dentro do ônibus? Não, essa ainda não fizemos, não. Ainda não tem. Por quê? Mas já fizemos bastante viagem longa. Porque a gente se considera um pouco de falta de ética, né? A gente respeita o ambiente, o ambiente ali é para dar uma descontraída, dar uma descansada, aproveitar, porque a gente não está com a cabeça no volante, né? Então a gente aproveita para relaxar mesmo. Então é isso daí, o evento está maravilhoso? Muito bom, muito chico. A novidade é o G8? Sim, da transporte Santa Maria, da Águia Branca, várias novidades por aqui hoje. E o nome do canal? Casal Busólogo, arroba Casal Busólogo. Eu tenho o arroba Alves e Gabriel e o arroba Bri Alves. Tá bom? Se o pessoal quiser seguir lá, Casal Busólogo, viu? Instagram, TikTok, YouTube. Tá bom? Forte abraço, obrigado. Tchau.